Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos fazer a diferença na vida de tantos líderes que vieram participar desse summit. Esse evento é maravilhoso, ele abre o nosso entendimento, ele desafia os nossos conhecimentos e faz com que a gente possa ter o desejo de ser uma pessoa melhor. O tempo todo na nossa vida, nós atuamos como líderes. Você é líder da sua decisão, você é líder da sua escolha. Você é líder da sua escolha. Eu estou saindo daqui extasiada. Eu estou saindo com a minha mente revolucionada, com a nova motivação para seguir em frente com visão diferenciada. Não perca o próximo summit. Agende para 2018 para estar conosco. Tchau! 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 Tchau!